Música Esse é um programa Diálogos e nós estamos hoje aqui para falar sobre a criatividade e a ludicidade no cuidado da saúde. Meu nome é Ana Silva, eu sou enfermeira, eu sou docente, pesquisadora na área de criatividade. Estou aqui para conversar com o doutor Elio Enay Dornelis Alves, professor aposentado da UNB, pesquisador sênior, editor da revista de gestão e saúde e pesquisador da área de criatividade. Professor, nós podemos começar esse assunto falando um pouco sobre os aspectos históricos da nossa profissão. Então vamos conversar sobre esse assunto? Vamos lá, Ana. A enfermagem, enquanto ciência e arte, ela tem questionado nos 100 anos de existência muito a questão da ciência e ela tem esquecido da arte. Florence Nightingale, a pioneira da enfermagem científica no mundo, deixou marcado a preocupação dela tanto com a questão da ciência, da ética quanto da estética. E, na verdade, na nossa formação de enfermagem, esse tema é muito recente, o trabalho da criatividade no Brasil. Nós, eu acho que iniciamos essa preocupação e aí eu diria, falando da minha experiência enquanto docente e pesquisador, que daria para dividir em dois momentos. Um momento antes das diretrizes curriculares nacionais e da própria LDB e pós essa legislação, essa documentação. Na verdade, o que nos levou a questionar é a relação professor-aluno. Eu fui aluno de uma das últimas turnas de Paulo Freire e ele dizia que nós precisávamos humanizar a relação pedagógica professor-aluno. E eu me lembro que em um dos questionamentos feitos por ele, ele colocou quem ensina na sala de aula e quem aprende. Pois é, e quem ensina e quem aprende, né, professor? Eu só acho que, assim, nos aspectos históricos havia essa divisão, como quando a própria Florence falou sobre as nurses e as leis de nurses. E aí, eu só acho que, historicamente, essa divisão de trabalho também, ela influenciou? Sem dúvida que perdurou. Anos e anos, porque o modelo de ensinar era um modelo tradicional, tecnicista, não é? Onde a educação era mais centrada no professor e o aluno mais como ouvinte, né? Perfeitamente, o aluno passivo, né? O aluno passivo e nisso também a gente pode ver que refletia, inclusive, nas práticas, né? Fragmentando... Na divisão social do trabalho. Na divisão social do trabalho, nas ações cuidativas da enfermagem, olhando apenas o fazer, a questão biológica da pessoa, né? O fazer pelo fazer. O fazer pelo fazer. Embora, a gente não pode negar que na história, esse fazer pelo fazer, ele sempre existiu. Nossa formação foi dentro de uma linha tecnicista, né? Mas, nem todo o profissional e educador da enfermagem aceitou passivamente isso. E eu me enquadro nesse grupo. Pois é, conta para nós um pouco da história do senhor, assim, dentro desse momento importante de transição paradigmática, de docentes no seu exercício, vendo que era preciso romper esse papel que até o Paulo Freire falava muito, né? Do professor, como apenas centrado nele, ensino. O senhor participou, né? E participa até hoje e me influenciou bastante no meu olhar acadêmico, no meu olhar docente. Bom, é de Paulo Freire, né? A célebre frase, ninguém capacita ninguém, ninguém ensina ninguém. Bem, o mundo mediatizado, o indivíduo mediatizado no mundo é que encontra os seus conhecimentos e capacita-se. Eu diria que a minha mudança de forma de ver enquanto educador, ela se deu pela oportunidade de ingresso na Universidade de Brasília a partir de mil... Lá, os 1900. Quando eu tive contato com a comunidade e a disciplina, o conteúdo que eu trabalhava na UNB era com a formação de lideranças comunitárias. Então, isso me oportunizou muito. Na época, eu tive contato com toda a literatura de Eunice Soriano, de Alencar. Sim, doutora Eunice, uma pré-cursora na área de criatividade do ensino, né? Que é um referencial, né? É, um referencial. E era aqui do Instituto de Psicologia e ministrava muitos cursos de sanção na área. Logo em seguida, eu tive um projeto financiado pela Fundação Kellogg, chamado ProUni. E dentro de um trabalho com adolescentes na formação de lideranças no Paranoá, então foi que eu pude trabalhar na prática todo o referencial teórico da Eunice, da doutora Eunice. E isso trouxe para todos nós da enfermagem uma nova maneira de repensar nossa prática docente. Porque através de uma oficina pedagógica, por exemplo, que nós trabalhávamos uma dinâmica, os alunos brincavam, se divertiam e o tema era trabalhado. Planejamento familiar, drogas, segurança, prevenção de acidentes. Toda a temática hoje que a gente costuma abordar em treinamentos de primeiros socorros, nós já mudamos em vez do curso ser primeiros socorros, era como acudir depressa. Interessante. E isso, professor, o tanto que é interessante. O senhor disse que começou na comunidade. Por quê? Nos aspectos históricos que a gente via, o profissional, como o Foucault falou, sempre mostrou para a gente nos seus estudos, que essa divisão também do profissional e da pessoa. Quando nós sabemos que todos nós somos criativos, temos os nossos potenciais. E, na verdade, a saúde é um bem produzido quando há a interação entre a pessoa que cuida e a pessoa a ser cuidada. Eu também destaco bastante o trabalho da doutora Eunice Soriana de Alencar, que foi minha orientadora de mestrado na área de criatividade, acho que é uma referencial. E aí, quando o senhor fala sobre ela, e eu também nesse exercício de pesquisadora de criatividade no cuidado de enfermagem, a gente encontra poucas pessoas que trabalham essa temática, tanto na docência quanto no exercício profissional. Isso, na opinião do senhor, é importante a gente estar ressaltando, trabalhando, investindo mais em pesquisa, em estudos? Sem dúvida alguma, eu diria assim, eu acho que nasce na enfermagem um novo referencial, que é a Onan Silva. É uma poetisa, uma pesquisadora na área, e eu acho que nós vamos ter muito que aprender com a Onan. E essa é a minha satisfação em orientar seu projeto, sua tese de doutorado. Mas, na verdade, a temática é muito nova. É muito nova. E a mudança de um paradigma, Thomas Kuhn fala no livro da Estrutura da Revolução Científica, que a mudança de um paradigma leva uma geração. Quer dizer, se nós fôssemos considerar 35, 40 anos, o que hoje Onan, Hélio, Semeion, será acolhido daqui a 30 anos. Então, eu não posso esperar uma mudança imediata. Veja só, nós temos na LDB dois artigos que nos dariam respaldo para utilizar a criatividade, a autonomia e a flexibilidade. E o nosso modelo pedagógico ainda, político pedagógico, ainda é resistente à mudança. Nós achamos que o saber centrado no professor ainda é o melhor, que as provas ainda são o melhor instrumento de avaliação. Às vezes, os próprios alunos também, quando a gente vai fazer uma avaliação de modo diferenciado, sente falta da prova, né, professor? A pessoa, assim, às vezes, o que a gente poderia estar utilizando como avaliação, a própria participação dele, a reflexão que a gente vai observar, a independência, que é uma característica da criatividade. E eles perguntam, e a prova, né? Então, acho que temos realmente, igual o senhor falou, que o KUM mostra sobre isso, que o andar de uma mudança demora tempo. Eu mesma tenho, assim, trabalhado nessa temática há mais de 20 anos, né? E vejo que ainda é muito pequeno o movimento. Agora mesmo, nesse trabalho de doutorado, os referenciais são raros dentro da enfermagem, inclusive, são escassos. O que a gente mais detectou foram relatos de experiência, e não estudos empíricos que trabalham a temática. E isso a gente ainda precisa investir também, né? E na docência também, quando a gente, o senhor, que tem uma experiência grande na docência, para fazer rupturas no processo de ensinar também, não é fácil. Às vezes, o próprio aluno demonstra que quer mais uma aula tradicional. Perfeitamente. Na pós-graduação, a gente tem uma disciplina chamada Práticas Educativas, e nessa disciplina eu introduzi o conteúdo da Andragogia, para mostrar para o aluno a relação diferente de um professor quando ele lida com um adulto, quando ele lida com uma criança. E nesse conteúdo, trabalhamos os princípios da Andragogia. E um deles é, casualmente, a flexibilidade que o educador tem. E na avaliação, os alunos devem produzir um ensaio, um paper ou um artigo. Eles ficam surpresos, reforçando aquilo que tu acabaste de falar, eles ficam surpresos em não ter prova. Mas, professor, como é que eu sou avaliado? Eu disse, mas e a cidadade, a pontualidade, a interação no grupo, o interesse pela discussão do conteúdo, novas contribuições que você traz para a sala de aula, e produzir um paper? Você não acha muito? Então, esse modelo ainda, a gente tem muito que contribuiu, né? E aí, é que eu acredito muito no que tu traz para a enfermagem. Dentro da pesquisa, da tese, professor, tem um instrumento da doutora Eunice que a gente está utilizando, que é a autoavaliação do docente, né? Como que a pessoa, o respondente, se autoavalia na questão da criatividade. E os dados preliminares já mostram, assim, a dificuldade da pessoa se achar criativa. E isso, nós podemos, inclusive, refletir que a criatividade ainda, o conceito dela, ainda precisa avançar, porque muitas pessoas ainda fazem uma ligação muito grande com a arte. Quando a gente está dizendo aqui que, dentro do potencial criativo, a gente pode estar trabalhando em dependência, né? Originalidade. Originalidade. Flexibilidade. Ideias inovadoras, né? E uma própria característica que eles mostraram muito, eles disseram, uma das minhas características é ser curioso, mas muitos não se veem como pessoas criativas. Então, assim, eu acho que o papel nosso é grande ainda, né? Nesse sentido. E eu gostaria, assim, que o senhor dissesse, de algumas experiências, assim, nas considerações finais, que o senhor já fez dos trabalhos criativos importantes para a nossa enfermagem e para o cuidado em saúde. Bom, voltando à questão da troca, né? Eu acho que o convívio com você tem sido, para mim, bastante enriquecedor. As leituras da tua produção têm sido utilizadas em sala de aula. Eu acho que isso é uma coisa interessante para o aluno ver que tem diferentes formas de se trabalhar no saber, quer dizer, através de uma poesia, de uma peça teatral, de uma oficina pedagógica. E eu tenho utilizado, com os meus alunos, muito questão de dinâmicas, onde eu possa explorar o potencial criativo do aluno. Então, são inúmeras. Nós publicamos, há pouco tempo atrás, um livro Pensando Juntos, com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde a gente fez o exemplo de inúmeras dinâmicas que nós poderíamos trabalhar, buscando explorar esse potencial criativo. E na capacitação de enfermeiros, ou da enfermagem como uma equipe, a gente procurou trabalhar a questão, então, dos princípios que orientam a criatividade, do conceito que a própria doutora Eunice propõe de criatividade. E isso resultou em inúmeros trabalhos, feitos com alunos, com colegas da profissão, que são socializados hoje através das publicações científicas, que é, embora você queira, mas há uma resistência das publicações. Por exemplo, você quer publicar uma poesia numa revista científica, o Conselho Editorial não aceita. A revista Gestão e Saúde já permite, tem avançado nisso. Perfeito. Aí é que, ao propor a criação, em 2010, da revista Gestão e Saúde, eu coloquei lá dentro das normas da submissão a possibilidade de publicação de peça teatral, poesia, dinâmicas, música, letras de músicas, com, se for o caso, a leitura musical também, a permissão, e assegurando apenas a questão de direitos autorais. Então, é um momento nosso. Eu acho que as lideranças, como você, ainda tem muito o que fazerem, contribuindo nesse sentido, nessa perspectiva, de não só, como é o caso, eu não queria entrar na educação à distância, mas como é o caso, eu acho que nós temos que ver como alternativas e possibilidades. Se for para educar, se é a mudança que eu quero que ocorra, então, usar todas as estratégias, todas as ferramentas que eu tenho. E a criatividade, ao meu ver, e o lúdico, se levar a sério, é um grande momento, é uma grande ferramenta pedagógica que está disponível de qualquer educador. Ah, professor. Pois é, eu acho importante isso que o senhor destacou. E, assim, nas considerações finais, eu gostaria só de registrar alguns trabalhos também, influenciados muito pela docência, pela sua vida nessa área, que eu tenho dedicado junto à enfermagem. Como o senhor falou, eu já fiz algumas peças de teatro, como estratégias diferenciadas para o ensino, dentro do próprio ambiente hospitalar e não hospitalar para o cuidado de saúde, também atividades, porque a gente vê que falta inclusão e acessibilidade cultural dentro das unidades de saúde, onde ainda é muito voltado para técnicas. Algumas oficinas de criatividade, do lúdico, que eu tenho realizado, tanto na área acadêmica, como dentro dos próprios ambientes de trabalho, às vezes sensibilizando os profissionais para esse olhar mais lúdico, mais criativo, mais sensível. E, aí, nisso eu tenho me dedicado a elaborar poemas, paródias. E, quando o senhor falou dessa possibilidade dentro da revista Gestão em Saúde, de considerar a poesia como um elemento científico, eu acho importante destacar que, em 2011, eu até fui premiada com um trabalho cuja estrutura a gente mostrou que a poesia pode ser científica, porque o fazer poético, dentro do olhar de Aristóteles, ele já considera como uma questão científica, essa questão do saber, do belo. E, nessa conversa nossa, eu acho que é importante a gente convidar pessoas a utilizar o seu lado sensível, rever um pouco do que o Maslon diz, que a pessoa criativa não é aquela que coloca algo criativo dentro dela, a pessoa criativa é aquela que já nasceu criativa. Então, nós da área de enfermagem somos pessoas criativas e podemos fazer um exercício profissional, contribuir muito para a saúde humana com esse olhar mais sensível, que vai além de uma medicação, com ações cuidativas, além da questão farmacológica. E nós temos muito a avançar, porque, como eu escrevi dias atrás, que o cuidado afina a flor e a enfermagem afina a arte. Olha que lindo! Então, eu acho que isso a gente pode encerrar pensando nisso. O cuidado sempre afina a flor e a enfermagem afina a arte. E aí que vem o cuidado e a ludicidade. Essa é a tua inspiração, que me fez também escrever recente uma poesia, Quero Viver. E eu acho que é isso que dá essa felicidade e o uso dessa criatividade, desse lúdico, levado a sério. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muito o que aprender e eu queria te agradecer pela oportunidade desse momento de troca, que eu acho tremendamente enriquecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço por esse diálogo super importante. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigado.